E aí pessoal do Resumindo Tudo, eu Américo Moura de volta e hoje nós vamos trabalhar em cima de uma imagem como que a gente compreende a história, algum período histórico por intermédio de uma obra de arte isso não é muito complicado não, a gente quando vai observar uma obra de arte precisa estar atento aos mínimos detalhes para chegar às seguintes conclusões então a obra de arte que nós vamos trabalhar é A Pátria do Pedro Bruno foi pintada em 1919, ela representa o nascimento de uma nação após a proclamação da república ou seja, depois que o Brasil passou a ter um presidente e não mais um rei, um monarca é o fim da monarquia, portanto ele está contando esse período nesta imagem vamos estudá-la então, para estudar essa imagem é preciso estar atento absolutamente a tudo tudo, tudo, absolutamente tudo, as mulheres, as crianças, os quadros então, vamos entender primeiro o período republicano o período republicano se deu em 15 de novembro começa, teve a proclamação da república em 15 de novembro de 1889, o rei é deposto e ele vai para Paris e morre ali dois anos depois então entra o Marechal Deodoro da Fonseca na presidência aconteceu muitas coisas importantes nesse período porque em 1930, você teve a revolução de 1930, né? quando Vargas estava no poder aí em 1945, ou seja, depois de 15 anos a queda de Getúlio Vargas 15 anos ele esteve no poder e aí em 1964, você já sabe muito bem que teve o golpe militar em 1985, nós tivemos ali a eleição de Tancredo Neves aquele cara que não assumiu, quem assumiu foi José Sarney, né? que ele morreu antes de assumir em 1992, teve o impeachment de Fernando Collor e em 2010, eleição de Dilma Rousseff e agora, em 2014, eleições novamente, Dilma Rousseff ganha um ano e pouco depois, há o impeachment da presidente Dilma Rousseff portanto, esse foi o período republicano até então até então, o presidente do Brasil é Michel Temer agora, naquele comecinho ali, na entrada da república é o período que essa imagem está retratando então vamos entender aqui o que essa imagem está querendo dizer pra gente a princípio, a luz aqui do lado esquerdo do seu monitor essa luz aí, ela representa a proclamação da república que ilumina e inspira a população levando a sonhar com o futuro glorioso a bandeira, a bandeira que eles estão aí confeccionando segurando, a criancinha abraçando veja bem isso, esses mínimos detalhes é um importante símbolo nacional sua confecção, ela representa a formação de uma nova nação as crianças, filhas da nova pátria a recebem com afeto, com carinho olha só o abraço dessa criança, a bandeira olha que belezura e aqui você tem esse bebê segurando uma estrela que vai ser costurada daqui a pouco por uma dessas mulheres esse ato, ele simboliza a adesão das diversas regiões do Brasil à república observe também as mulheres a república é representada por mulher desde a revolução francesa isso justifica a presença de tantas mulheres nessa pintura agora observe os quadros os quadros lá no fundo você tem ali a sua esquerda eu vou apontar aqui pra você observar veja bem você tem personagens considerados heróis republicanos o Marechal Deodoro da Fonseca esse barbudo aqui e você tem aqui também o Tiradentes eles são considerados heróis da república aquele velhinho ali escondidinho mesmo que escuro triste enfim o que ele representa? ele está longe da cena principal e da luz ele representa a monarquia ultrapassada esquecida incapaz de atuar diante das das grandes transformações pelas quais o país passava e isso foi o estudo dessa obra de arte eu espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva se não for inscrito além disso pra ajudar um pouquinho dê aquele like que vai me ajudar bastante tá bom? e fiquem com aquele abraço do historiador